Vem descendo baby Vem descendo baby Vem descendo baby Dançando me dá mole Rebolando desce e sobe Me agarra, me beija, me ama Pede mais um gole Vem descendo baby Vem descendo baby Dançando me dá mole Rebolando desce e sobe Me agarra, me beija, me ama Pede mais um gole Gati, eu tô no clima Levemente alterado Dançando coladinho Vem me deixar excitado Meu Deus que coisa louca Você na minha frente Rebolando gostosinho Mexendo com a minha mente Gatinha poderosa Você é sensação Vem se joga nos meus braços Ao som do tamborzão Meu Deus que coisa louca Seu poder de sedução E vai descendo rebolando Que delícia, que tesão Bebendo a compostura Meu Deus mais que fissura Viajando nos seus beijos Tô ligado na sua Meu Deus que coisa louca Você vem nos meus braços Rebolando, me beijando E vai descendo até embaixo Vem descendo baby Vem mexendo baby Dançando me dá mole Rebolando desce e sobe Me agarra, me beija, me ama Pede mais um gole Vem descendo baby Vem mexendo baby Dançando me dá mole Rebolando desce e sobe Me agarra, me beija, me ama Pede mais um gole Gatinha eu tô no clima Levemente alterado Dançando coladinho Vem me deixar excitado Meu Deus que coisa louca Você na minha frente Rebolando gostosinho Mexendo com a minha mente Gatinha poderosa Você é sensação Vem se jogando os meus braços Ao som do tamborzão Meu Deus que coisa louca Seu poder de sedução E vai descendo rebolando Que delícia, que tesão Perdendo a compostura Meu Deus mas que fissura Viajando nos seus beijos Tô ligado na sua Meu Deus que coisa louca Você vem nos meus braços Rebolando me beijando E vai descendo até embaixo Vem vencendo baby Vem mexendo baby Dançando me dá mole Rebolando desce e sobe Me agarra, me beija, me ama Pede mais um gole Vem descendo baby Vem mexendo baby Dançando me dá mole Rebolando desce e sobe Me agarra, me beija, me ama Pede mais um gole Vem mexendo Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.